No vídeo de hoje eu vou te ensinar como solicitar o seu reservista pela internet, no caso o CDI, e pagar a taxa de dispensa no valor de R$ 4,60. A tarefa parece um pouco fácil, mas não é. Então fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar algumas dicas para você conseguir solicitar o seu reservista pela internet sem precisar comparecer na junta de serviço militar. Se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative as notificações, que ao fazer isso você vai estar me ajudando a trazer mais vídeos como este. E se você ainda não sabe como fazer o alistamento online, ou acompanhar a situação do seu alistamento, clique aqui em cima que tem dois vídeos onde ensino. Os vídeos mencionados também vão estar na descrição deste vídeo para ajudar. Para iniciar, vamos precisar acessar o site do alistamento online, o link está na descrição do vídeo para facilitar. Caso não queira clicar no link, basta digitar alistamento online no Google. Nesta parte eu vou considerar que você já se alistou no serviço militar. Sendo assim, clique em Já me alistei. Nesta parte, digite seu CPF sem pontos ou traços. Digite apenas números, para evitar possíveis erros. Em data de nascimento, funciona da mesma maneira. Digite apenas números que o próprio sistema preenche as barras. Nome da mãe, digite da mesma maneira que você fez na hora de se alistar, o que consta no seu RG. Clique em Login. Nesta tela, vamos clicar em Acompanhar alistamento. Observe que no meu caso tem algumas instruções em amarelo, azul e vermelho. A primeira opção em amarela está dizendo que fui dispensado do serviço militar e que abaixo posso solicitar o meu certificado de dispensa de forma online. A segunda opção é apenas uma observação do Ministério da Saúde para que você se previna, caso seja necessário comparecer à junta. E a terceira opção em vermelho consta as informações do seu alistamento. Bom, se no seu caso a sua situação consta como dispensa de seleção, você não vai servir. E pode emitir o certificado de dispensa de incorporação, o CDI, de forma online. Mais abaixo ele mostra a junta de serviço militar que está responsável pelo seu alistamento. E a última observação, ele deixa bem claro que só é necessário agendar um atendimento caso você tenha trocado de endereço ou teve algum problema nas suas informações cadastrais. Sabendo disso, vamos pagar a taxa e emitir o certificado de forma online. Para isso, vamos clicar no link em amarelo. Observe que em situação atual consta como em análise na junta de serviço militar. Porém, logo abaixo temos uma opção de boleto bancário. Uma informação muito importante é que neste caso eu só posso pagar o boleto no Banco do Brasil, seja em agência física ou banco online. Não tente pagar este boleto em outro banco, caso essa mensagem também apareça para você. Isso pode gerar dores de cabeça. E outro ponto é que é obrigatório você voltar nesta tela e anexar o comprovante de pagamento em JPEG, lembrando que ela precisa estar nítida, ou em PDF, que é um arquivo. Tenha em mente que ao tirar uma foto ela precisa estar bem nítida, possibilitando a leitura dos dados. Vamos clicar em boleto bancário, pagá-lo e voltar nesta tela para terminar o procedimento. Com o boleto pago vamos anexar o comprovante de pagamento, para isso basta rolar a página para baixo. Lembre-se de respeitar os formatos, JPEG para imagem e PDF para documento. Observe que se você não anexar o comprovante de pagamento da forma que é pedida, o seu certificado pode não ser emitido. Outra informação é que se você não está conseguindo clicar em anexar, tente desabilitar o seu D-Block, trocar de navegador ou até mesmo usar navegação anônima. Sendo assim vamos clicar em anexar. Clique em Browse e selecione o comprovante de pagamento. Por fim, clique em anexar. Observe, documento anexado ao processo. Neste caso, basta esperar alguns dias, no meu caso no dia seguinte o status ficou como deferido, que significa que fomos atendidos. Aí você pode estar se perguntando, tá Elmo, mas não mudou quase nada, apenas a situação atual. Exatamente, tudo o que fizemos até agora foi para pagar a taxa de dispensa. Agora que pagamos a taxa, temos autorização para emitir o certificado de dispensa, no caso o CDI. Para emitir o CDI, vamos voltar na página de serviço e clicar em Certificados Militares. Autenticar Certificado, você já vai entender como funciona. Você vai notar que este documento é parecido com aquele que você recebeu na hora de se alistar. Porém, a validade consta como indeterminada, temos o motivo e a assinatura de uma autoridade e o código hash. Antes de saber para que serve esse código hash, clique em Download para baixar o seu certificado. Lembre-se de imprimir e plastificar, pois esse é um documento. Voltando na tela de serviços, vamos clicar em Autenticar Certificado. É um, para que serve isso? Essa é a forma de verificar se o seu CDI é um documento válido. Para isso, você vai digitar o seu RA, sem nenhum ponto ou traço. Digite apenas números. Se você não sabe onde fica este número, aqui está. Lembra do código hash? Então, chegou a hora de usá-lo. Após ter digitado os dados, clique em Autenticar. Essa mensagem deve aparecer. Documento válido. Pronto, você já tem o seu CDI de forma online. Bom, pessoal, o vídeo de hoje acaba por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para receber as novidades que posto aqui. E se você não tem alguma dúvida, comente. Vamos lá, gente. Obrigado.